Música Hello students! Aqui é o Teacher Leandro e sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Meus queridos alunos do EJA 3. Let's go! Vamos lá! A primeira coisa que eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês é o seguinte. Assim como no português, o ABC em inglês tem 26 letras. O que vai diferenciar apenas é a pronúncia. Ao invés de eu falar A, por exemplo, eu vou falar EI. E temos outras diferenças que vocês vão aprender comigo agora. Beleza? Mas vamos começar pelo ABC em si. Tá bom? Então, eu tenho aqui um quadro que eu preparei para vocês bem legal. Ele tem a letra e embaixo como que eu devo pronunciar esta letra em inglês. Tá bom? Então, vou ler junto com vocês. Prestem atenção. Nós temos aqui o A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Sim. Tranquilo, pessoal? Então, não tem bicho de sete cabeças. É só você memorizar como que eu devo pronunciar cada uma dessas letras. Letras que já são conhecidas de vocês porque é igual com o português. Tá tranquilo? Beleza. Então, eu preparei este quadro aqui para vocês bem legal. Neste quadro eu tenho a letra e tenho uma palavra em inglês para representar cada uma das letras do alfabeto. Lógico que não vai dar tempo de eu ler todas elas para vocês. Mas, se você notar aqui direitinho, a primeira, a letra E, nós temos a palavra apple. Para B, nós temos ball, que são aí respectivamente maçã e bola em inglês. Tá tranquilo, pessoal? Espero que sim. E lembrem, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só ir lá no nosso canal do YouTube e colocar a sua dúvida lá que eu respondo para vocês com todo prazer. Tá bom? Então, depois, vocês vão poder parar a tela quando vocês estiverem assistindo no YouTube, porque agora na TV você não consegue fazer isso, que é ao vivo. Mas, lá no YouTube você vai poder parar a tela e verificar cada uma dessas palavras aqui e cada uma dessas, aliás, cada uma dessas letras aqui e as palavras que tem embaixo representando cada uma delas. Tá bom? Beleza. A grande maioria das pessoas, quando estão começando a aprender a língua inglesa, elas confundem bastante a pronúncia dessas duas palavras aqui. que seria palavra, né, que é a word, e o world, que quer dizer mundo. Então, eu queria que vocês prestassem atenção no seguinte. O R do inglês, ele é um R retroflexo, ele faz aquela curva lá na língua. É como se fosse o R do paulista, aquela pessoa lá do interior de São Paulo, que fala porta, corta, torta, certo? Vocês já viram isso em algum lugar, não é isso? E o L, geralmente, vai ter o som de L. Então, R é OR. OR. E o L vai ser L. Então, essa primeira palavra, eu falo word. Mas, nessa segunda, eu tenho o R e tenho o L. Então, eu falo world. World. Então, é só você praticar aí em casa que você vai conseguir dominar esse, praticamente, trava-línguas que nós temos da língua inglesa. Inglês. Tá bom? Passando para o próximo. O som do TH em inglês, que é um som língua-dental. Como assim, professor Leandro, um som língua-dental? Você vai pegar a língua e vai colocar aqui atrás do dente, para poder pronunciar. É um som que não existe no português. É bem próximo do S, é bem próximo do F, mas não é nenhum desses sons. É como o som do LH, de colher, de mulher, que não existe no inglês e que os americanos têm grande dificuldade quando vão aprender o português na hora de pronunciar. A mesma coisa acontece aí com o som do TH. Então, seria aqui, o som do... Beleza? Uma palavra que todo mundo conhece. Obrigado, em inglês. Thank you. Você não pode mais falar nem thank you, nem thank you, de maneira alguma. Depois dessa aula com o professor Leandro, você vai falar da maneira correta. Coloca a língua aqui, atrás do dente, e fala thank you. Beleza? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre o ABC Phonetics em inglês. Espero que vocês tenham gostado e eu tenho uma novidade para vocês. Toda semana nós teremos um challenge, um desafio. Então, você vai pegar aí a câmera do seu celular, apontar aqui para o QR Code e você vai ser direcionado para o nosso desafio. Que vai ser algumas perguntas do que você aprendeu hoje ou vai ser um game, um jogo, dentro do conteúdo que você também estudou hoje comigo. Não esqueçam de colocar o seu nome completo e também de colocar o nome da sua escola lá. Tá tranquilo? Uma excelente semana para todos. Bye bye, students! Bye bye, students!